A minha coquetelaria é baseada em sabores mais tropicais, cítricos, por exemplo, margaritas, mojitos, caipirinhas. Então, basicamente, essa é a minha experiência. Eu reinventei alguns clássicos, mas basicamente é isso que eu estou oferecendo hoje. A minha coquetel é o Havanito, que vai com o Rum Havana. Seria um mojito, só que é um mojito, em vez de eu completar com água ou com gás ou com soda, eu faço ele com chá gelado. Então é um chá gelado, com hortelã e rum. Aí tem limão também. Eu pensei em algo, principalmente, simples de fazer, mais simples, mas rico também. Então, a minha experiência que eu tenho com o público de BH, o público de BH gosta de coisas... É o público mais tradicionalista, ele gosta, principalmente, de sabores mais cítricos. As pessoas, assim, acho que todo mundo gosta de chamar de colimão, né? E fica mais acessível na questão, se você adicionar álcool, né? Acho que as pessoas vão começar a pensar, olha, que tal eu fazer isso em casa? Então, os coquetéis são tão simples, a ponto da pessoa experimentar a preparar na própria casa. Então, é essa a simplicidade que eu estou falando. Então, o Jimmy Oliver, ao longo dos anos, ele tem mostrado o quanto é fácil preparar pratos. Ao mesmo tempo, o coquetel também é muito simples de fazer. Então, a partir do momento que a pessoa, ela vê que não é um bicho de cabeça fazer o coquetel, que é simples, com um suprimento que você tem na própria casa mesmo. Você não precisa ter nenhum equipamento de bartender para fazer um coquetel bacana. Então, ao invés de a gente pensar em mixologia, de coquetéis clássicos, a gente tem que começar a aproveitar o que a gente tem no Brasil de insumo. frutos do cerrado, ervas, próprio, assim, doces, comportas e tudo mais, geleias. Então, a gente tem muita coisa que vira drink. Então, a partir daí, a gente vai começar a fazer uma grande diferença. Então, o cenário, para mim, ele está em desenvolvimento ainda. Minas e no Brasil também. Está embrionário, está crescendo. Daqui a 10 anos, você me faz a mesma pergunta.